E aí galera, beleza? Aqui Cristiano Linux Main na área Vocês que acompanham aí o Papo de Cisadmin já devem ter visto este lindo cenário Saúde, hein? Obrigado Gabriel Obrigado galera da Rocket Estamos aqui em Porto Alegre Viemos para o South Summit Obrigado aí todo mundo do Papo de Cisadmin que apoia Que nos apoia, o NovoLab Estamos aqui, né? Em Porto Alegre, essa hora Agora, seis de ônibus E vamos falar sobre, de tudo que a gente viu Esse mundo aí de startups, inovação, não sei o que E tem algo que não é tão inovador Mas está se tornando cada vez mais um hype E ele está, tipo, cada vez mais lenha na fogueira Que é observabilidade Cada vez mais as empresas falam de observabilidade Algumas de uma maneira correta Outras confunde monitoramento com observabilidade Monitoramento eu fiz bastante Saudade do Najus Mas temos uma pessoa Que faz algum tempo que também está conosco no Papo de Cisadmin E faz uns três dias Mentira, né? Mas já faz um tempinho aí que decidiu Dedicar o seu tempo a falar sobre observabilidade O que tem um pouquinho de experiência Acho que assim, só um pouquinho Que às vezes as pessoas Nesse mundo muito de abstração Não dá uma aprofundada no que o interlocutor Que vos fala Se tem alguma profundidade no assunto Vamos falar com aquele senhor Ruivo De óculos Com um bonezinho de café Senhor Eduardo Neves A.K.E.T.H.0 Uma boa noite Buenas noches Pequeno senhor Gafanhoto Pequeno Gafanhoto Me falaram Me contaram Sobre um tal de Observability Space Ou Espaço da Observabilidade O que vem a ser? Bom, vamos lá Primeiro Falar quem sou eu As pessoas não sabem quem sou eu As pessoas são Não sabem Eu pareço que eu sou novo Mentira Bom, falar um pouquinho Para quem não manja quem sou eu Porque tem gente Que sempre chega Não manja quem é nós Parece uma pessoa nova Essa é a intenção Tem gente nova Full time Inclusive isso é uma preocupação Muito grande nossa Que estamos no Papo Cidadmin Também Que a gente tem visto Uma rotatividade Muito grande Das pessoas Na área de tecnologia Então As vezes a gente acha Que tem Muitos Pleno sênior E a galera Jovem Júnior Está chegando com força Então é sempre bom A gente Nos apresentar E Colocar um pouco Do que faz Não é uma Tem essas coisas De oratória E não sei o que Que tipo Ah, você É muito arrogante Você ficar falando O que você faz Não sei o que Mas pelo menos Você precisa dar um norte As pessoas Para não entender O que a gente faz Não Não funciona Não funciona Tem que entender o que faz Uma coisa é você ficar Botando o seu currículo Como uma pessoa melhor do mundo Então vai falar o que você faz O que você faz É o que você faz E nada vai mudar O que você faz Vou falar o que eu faço Que eu sou Bom, eu estou nesse mundão Desse tal de tecnologia Tem uns Oficialmente agora São Se contar só de trabalho 30 30 não 20 20 30 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 Velho Né Você Vai mudar se contar trabalho Extra Oficial E mexer com computação Tem exatamente 36 Vai dar um Diferencinha Razoável E já passei por Muita coisa Nesse mundão Empresa De tudo quanto é Tamanho E Fazendo já O gancho Que vem para o mundo Da observabilidade Desde que eu me Entendo Por gente Trabalhando com computação Entender o que está Acontecendo Nos sistemas É uma dor de cabeça Desde quando você tinha um servidor Linux Dentro da famosa sala de servidor O grande desafio era Colocar os logs E entender o que está acontecendo Dentro de um painel onde as pessoas conseguissem ver o que está acontecendo Hoje a gente está Num mundão De sistema distribuído Que as pessoas falam assim Ah, não é sistema distribuído, Eduardo Eu tenho só alguns microserviços É um sistema distribuído, eles trabalham como sistema distribuído Cloud Consumindo tudo quanto é coisa como serviço E se a gente tinha dificuldade de olhar Um servidor Olhar isso é uma zorra Uma grande zorra E hoje o meu trabalho é todo baseado em Como que a gente consegue fazer Com que esse Massaroca de dados Faça sentido para que você tome Decisões O mais próximo Do correto possível, não posso falar que é correto Porque você pode ter dados, tomar decisão e outra coisa acontecer Mas o mais próximo Do correto possível Sem usar A famosa técnica Que todo mundo usa no mundo Corporativo Que é a Hypopotesis O senhor sabe o que é a hypopótese? É a hipótese do hipopótamo É quase isso Inclusive o símbolo do hypopótese é um hipopótamo desenhando um negócio no quadro Hypopotesis é a The highest paid personal opinion E quando você vai tomar uma decisão Você se baseia na opinião da pessoa mais bem paga da empresa O vulgo Seu chefe, geralmente Ele chega, dá um Chilique Dizendo que tem que ser alguma coisa E que aquilo é alguma coisa Ou o seu superior Ou algum técnico Diz que é alguma coisa Sem ter base nenhuma em dados E aí isso É uma briga que eu tenho há muito tempo Para a gente ter que Tomadas de decisões cada vez mais Assertivas E aí eu pensei No ano passado Em criar um espaço Uma comunidade Que a gente já vive de comunidades há muito tempo É o melhor espaço para a gente trocar informação Com algo que seja específico Só para falar de observabilidade E aí nasceu o Observability Space Que na verdade O Observability Space tem 40 dias Mas nasceu lá o embrião Do Observability Space Que é um espaço Que as pessoas têm para Assistir aulas Ler Posts Tirar dúvidas E falar sobre a observabilidade Além Do hype Além do hype Além do hype Acho que Ouvindo você falar A gente consegue traçar um paralelo Que é o que a gente sempre fala Que é Base da tecnologia Quando a gente começou com E eu não vou entrar na discussão de Linux No Linux Essas coisas Vamos como Linux Mas Se vocês fizerem Uma breve pesquisa Vocês vão ver R-Syslog Syslog Rotacionamento de logs Para que O sistema Não tenha Não enche o disco Todas essas coisas Lá atrás A gente já fazia Alguma coisa Já pensando Nessa questão De observabilidade Eu falo assim A gente vai evoluindo Mas os conceitos Eles já existiam Outra coisa importante Que você falou Se fala muito hoje De DevOps Que aí Já existia o SRE Mas para Brasil Ele começou A surgir Depois que DevOps Já estava sendo Bem falado A verdade está pegando Força de verdade agora É E agora já Está começando Um outro movimento Criando força Que é de Plataforma engineer Engenharia como plataforma Mas a observabilidade Ela está aí Ela traz conceitos Que Vamos dizer Que seria Cada 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 um Dessas áreas Que a gente falou Vamos dizer Que seriam como portas Né E a observabilidade Vem Como a chave Para abrir Essas portas Né Porque quando você fala Por exemplo De DevOps Ah Eu vou tomar decisões Pensando como observabilidade Eu vou tomar decisões Que melhoram O meu negócio DevOps Usa A melhoria contínua Como é que você vai saber O que melhorou Se você não sabe O que era antes Você não sabe O que era antes 90% dos lugares Não sabe O que era antes No DevOps Tem lá A melhoria contínua Faz parte do Processo Do DevOps Lá E aí você pega E fala assim Ah Postei uma feature nova Fiz um deploy De uma feature nova Quanto que essa feature Impactou Que problemas Que ela gerou Como que o usuário Está sentindo O uso dessa feature Como que Você não sabe nada Como que eu Que eu consigo Dizer que aquilo Está agregando valor Ao meu negócio Que é uma das É a premissa Básica do DevOps É Como é que você sabe Que essa feature Fez com que seu Por exemplo O usuário Tivesse uma experiência melhor Com tudo que ele está fazendo Ou você simplesmente publicou E não sabe o que aconteceu A observabilidade Ela Eu Tenho falado muito nela Para a gente chegar Nesse ponto Os vendors O padrão de observabilidade E aí eu não sou contra Vendedor de observabilidade Tipo Vendedor de ferramenta Diz que observabilidade É log, metric e trace Acabou Ok Log, metric e trace São coisas que eu preciso Dentro da observabilidade Fato Só que se eu só coleto Log, só coleto metric Só coleto tracing Eu não tenho observabilidade Eu tenho um painel Que muitas vezes Me diz Alguma coisa Que muitas vezes Não faz o menor Sentido Do que está lá Então Quando a gente pensa No mais amplo Que é o que essas caras Trazem Tipo O SRI Quando eu venho falar De indicadores SRI é muito voltado Só fazer um contraponto Para você responder Já dentro dessa linha De raciocínio E desculpa te cortar Mas a gente já falou De devolves Vamos pular Para o SRI Que é o que você está falando Aí o SRI A gente está falando Como pensamento básico E primário Como engenharia De confiabilidade Aí fazendo um contraponto Do que você está falando Log Métricas E trace O que que isso traz De confiabilidade Pensando no básico No arroz com feijão Só coletando Não traz nada Só coletando Não traz nada E aí a gente Traz a observabilidade Para fechar Para realmente Trazer essa questão Da confiabilidade Junto com tudo Que você está falando Sim Eu vou entender Realmente O que está acontecendo Hoje Eu Todos os clientes Que eu atendo A observabilidade Para eles É só um checklist Tem o log centralizado Check Tem o metric Check Tem o trace Check O que eu consigo fazer com isso Nada 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 Não posso falar nomes Mas se a gente está Eu estou trabalhando Num cliente Que está sob um ataque Desde janeiro Desde janeiro Né Só para dar uma ideia Né Que as vezes As pessoas estão vendo Isso depois Esse negócio está sendo gravado No final No início de abril Né No final de março Não, no início de abril Literalmente Então ele está sob ataque ainda Ele tem os logs dele Centralizados Ele tem as métricas dele Centralizadas Ele não tem trace Em uma ferramenta específica lá Ele não sabe o que está acontecendo É Para que que serviu essa parada? Para nada Só para falar Para os superiores que a gente tem Mas quando precisou Não serviu para nada E aí hoje A gente está fazendo um projeto Estou tentando Trazer ele para um projeto Onde aquilo faça sentido Só que a cultura Dele Não deixa Que a gente faça um projeto Onde aquilo faça sentido Exemplo Uma das aplicações Que está sofrendo um ataque Eu falei para ele Cara, a gente consegue sim Colocar algumas coisas Para coletar Para trabalhar em cima dela E tudo A gente só precisa Mexer no código E adicionar essas coisas no código A resposta dele foi Mexer no código Não dá Por que não? Porque não é a gente Que desenvolve É uma fábrica de software Para fora E E aí tem que pagar Para eles fazerem Uau Aí eu fico pensando Cara A água está muito errada aí Foi a melhor decisão Lá no começo Deixar uma fábrica Desenvolver isso A ponto de Hoje você está sofrendo Um problema E você não tenha Eu vou Usar a palavra Que eu não gosto de usar Para ela fazer todo sentido Mas ela foi banalizada Você não tem o mindset De Eu preciso resolver a parada Então eu vou fazer Eu vou atrás Eu vou me movimentar E se eles tivessem Um processo de observabilidade Mais estruturado Cara Eles podiam estar Coletando as coisas E talvez o problema Teria sido resolvido Logo de cara Não Mas eles teriam Um processo De observabilidade Há muito tempo Uma curva de maturidade Da observabilidade Eles começariam a ver Essas coisas evoluindo Porque é um processo evolutivo Muita gente trata A observabilidade Como uma implantação E acabou Não é implantação E acabou Os sistemas evoluem Quando a gente vai Para o lado do SRE Indicadores mudam O sistema cresce Os usuários crescem Quanto mais o sistema cresce Mais complexo ele fica Mais difícil às vezes É de você manter Certas premissas Como SLE SLE As coisas vão mudando Você tem que ajustar isso O custo disso muda Tudo isso vai mudando Ele estaria bem melhor Eu conseguiria ter Uma resposta Mais rápida E a gente está falando De um grosso modo Porque dependendo Da área de atuação Exemplo Se você é um TV bolinha E aí você decide Fazer uma propaganda No meio De uma casa vigiada E aí você tem Naquele momento Explode E a observabilidade Isso Não é monitoramento Gente É observabilidade É o que está acontecendo É o que está acontecendo Naquele momento Esse é o grande ponto É o que está acontecendo E não o que aconteceu Que é a diferença Eu fiz uma última vez Só para cortar Você fez o seguinte Monitoramento É o sensor Que você coloca Naquela porta A porta abriu Sabe O alarme tocou A porta abriu Show A porta abriu Agora O ideal seria A minha casa Me dizer O que está acontecendo Pessoas estão Um fluxo diferente De pessoas na porta Estão tentando forçar Seu portão Tem pessoas Vem E aí A observabilidade Vai me dizer O porquê Que aquilo aconteceu A observabilidade No caso Vamos dizer Seria A parte humana De você abrir A câmera E ver Na câmera O que está acontecendo Ali Seria como se a gente Tivesse Sensores Que o próprio Sistema Dissesse para mim O que está acontecendo Com ele Então tipo Tem gente Passando na porta Tem situações Acontecendo O fluxo de gente Aumentou O fluxo de gente Diminuiu A minha tranca Não está das melhores Sabe É Isso vinha acontecendo Quando você trocou Essa fechadura Que não ficou legal Ela ficou mais fraca Do que a outra Cara É super bacana Você falar isso Sabe Porque eu tenho Acompanhado bastante Esse mundo De Casa inteligente Essas coisas E mudou Mas Muito A questão Do tratamento Dos Vamos dizer Dos incidentes Com relação As câmeras Tipo A câmera Já identifica Que é um carro Ou não A câmera Já identifica Que tem Uma ou duas Pessoas Você está começando A adicionar Mais coisas Do que um Simples PEN Deu errado Que é o que a gente tem hoje Só que o PEN Deu errado Tem que continuar existindo Sim Porque ele faz parte Da sua observabilidade Você está olhando E o alerta Te diz Que algo está saindo Do padrão A partir do momento Em que o seu sistema Deu as informações Necessárias Para que as coisas Acontecessem E só que hoje O que está rolando Eu estou até falando Muito sobre isso As pessoas estão virando Hoje a gente está Cheio de Ansible Para quem não sabe O que é Ansible Ansible é um Automatizador de tarefas Estou cheio de profissional Ansible Ele sabe colocar Por exemplo Um Elastic Stack No ar Que é uma beleza Mas ele Não sabe fazer Um projeto De observabilidade Ele sabe Botar o Elastic Ele coloca Um Elastic Stack No ar Como ninguém Mas ele não sabe E ele quer ser O especialista Na ferramenta Saber muito Da ferramenta Ela é importante Quanto melhor Você manuseia Uma ferramenta Mais abre Você acaba sendo Para executar As coisas Que ela foi feita Para executar Só que Se você Manuseia bem Uma ferramenta Mas não sabe Fazer uma entrega De alguma coisa Se você é um Exército de um homem só Por exemplo Não sabe Entregar o valor Que é o que o Devops fala Na boa Não adianta Você ser o melhor Martelador do universo Se você não sabe Mostrar o valor De pregar um prego Eu acho que as pessoas Têm que aprender A mostrar mais O valor De pregar um prego Do que mostrar O quanto ela abre O martelando O prego Mostrar o quanto Você abre O martelando O prego É interessante Não é ruim Mas Cara O quanto isso vai Trazer de valor Para o meu cliente O que isso vai resolver Eu falo Nas aulas Umas coisas Que as pessoas Ficam meio perdidas Quando eu falo De projeto de observabilidade É você começar Sobre O que você quer Responder com esse projeto Ah vamos botar Um projeto de observabilidade Vamos O que você quer Responder com ele Qual a primeira métrica Que você quer Qual a primeira coisa Que você quer Que ele te responda Que está acontecendo Ah eu quero saber Se o servidor está Up ou down Não é observabilidade É monitoramento Sabe É monitoramento É só isso E na boa O que que Faz diferença E aí espero Que as pessoas Consigam entender Esse ponto Saber Se o servidor ZHP MD36 H2FZ PRD Está no ar Não é muito mais interessante Você saber Se a sua estrutura Está conseguindo Entregar Para o seu cliente Aquilo que ela se propôs A entregar Porque o servidor Pode cair E você continuar Entregando aquilo Que você está entregando Se você tem Uma estrutura resiliente Por conta do SRI Lá Toda a parte de resiliência Você sabe Seu error budget Porque você sabe O quanto você pode errar Às vezes ele cair É normal Mas às vezes ele cair E levar 20 minutos Para subir Aí é o problema Agora ele cair Não é o problema Porque está dentro Do teu Tu vai obviamente Mostrar que ele caiu Tem um relatório De que ele caiu Tem teu cálculo Contra o que você foi perdendo No seu SLO Tudo aquele mundo lá Mas alertar que ele caiu Às vezes não faz sentido Principalmente quando você vai Para o mundo de contêiner Contêiner vão cair Vão subir Vão cair Vão subir Vão desaparecer E você Tem contêiner que vai entrar No ar e sair E você nem viu Que ele apareceu Mas a observabilidade De quantos caíram Ou subiram Talvez faça diferença Talvez faça diferença Para você saber O quanto você está Tendo de problema É normal Igual eu estava Num projeto agora Que a gente Os caras falam assim Ah o Filebit Aqui né O Filebit Sempre funcionou de boa Há meses ele funciona bem Agora ele está dando problema Aí você entra lá Histórico de restart No último mês 5 mil restart nos pods Não Ele nunca está funcionando de boa Ele não está funcionando de boa Já faz tempo Que ele não está funcionando de boa Não está legal mesmo Não está legal É E a entrega Não estava legal também Porque as vezes ele pode estar reiniciando E as coisas estão acontecendo Então você está na parte de resiliência Não suportando Mas está errado aquilo lá Mas não estava nada legal E aí a gente foi ver E não estava nada legal Aí agora a gente tem um tapa Ele está razoavelmente legal Agora ele Olha só como é que ele melhorou Em um mês Ele tinha lá uns 5 mil restarts Agora em 5 dias Que eu mexi nele Mais ou menos Ele teve 2 restarts Está melhor Está melhor Ainda não está do jeito que tem que estar É Mas está melhor Reduziu a quantidade de estante Melhorou a velocidade de entrega Dos logs Que é o que ele tem que melhorar Mas se você fizer vezes 30 Já é Se manter essa média Se manter essa média Cada 5 dias cai 2 Em 30 dias 6 vezes 2 Vai ser 12 quedas no mês Ah 5 mil Tá Pô Quase que Está perfeito Está funcionando Não precisa Parar ele Mas assim Ainda tem muita coisa para arrumar Mas não estava olhando Para isso A gente tem que criar A cultura Da observabilidade Eu acho que esse é o grande ponto Cultura Maturidade E aí o observability space A ideia dele É formar pessoas Que tem essa cultura E pensem Além do Colocar o file bit Dentro do Kubernetes Que é esse caso aí Que estava lá Check O file bit está no Kubernetes Está enviando os logs Que só vai Com um delay De quase 3 horas Para muito lugar O delay de 3 horas Vai estar ok Para outros lugares Um delay de 5 minutos Não está ok É um problema Tudo depende do que? Da criticidade Da tua aplicação De novo O quanto é crítico aquilo Qual que é o seu E aí a pergunta que eu faço Quando alguém Vem me falar alguma coisa Eu falo Ah beleza Show Qual que é a tua premissa De entrega dessa aplicação Você sabe o quanto Você pode errar? Você sabe o quanto Você tem que entregar? Essa história De que tem que entregar 100% Não existe Ninguém entrega 100% Você tem que colocar O teu orçamento de erro O quanto eu vou falhar E monitorar o quanto Você está falhando Você vai falhar Acabou Ah não Eu preciso que seja 100% Isso não pode cair nunca Beleza meu irmão Não pode cair nunca O projeto é esse aqui Você vai estar dentro De uma cloud X Em X Eu sempre confundo Zona e região Mas em X zonas E Y regiões E que vai te custar Snumps Milhões de dólares Ah não Esse é muito caro Só assim eu consigo garantir Muito próximo ao 100% Não, não Mas não dá pra ficar Tipo Só num cantinho aqui Onde a gente pega No mais barato E economiza Não usa multi AZ Não usa não sei o que A gente não consegue Entregar esse 100% Porque eu estou na cloud Não Não consegue entregar E não vai conseguir Nunca entregar esse 100% Então é entender Cara O que eu quero entregar E acorda Faz acordo com o teu cliente Eu lembro quando eu trabalhava No governo federal A gente tinha SLA Com as entregas O SLA Ele é só o acordo Comercial Por trás dele tem o SLI SLO Aquela coisa toda Então a gente tinha o SLA E eu monitorava O quanto eu posso errar Beleza Sim Começa a ficar feio Todo o incidente Ele é ruim Mas começa a ficar feio Quando eu vou me aproximando Da minha margem Que eu começo a ter que pagar Multa contratual Ou ter algum problema Assim E começa a ficar mais fácil De eu mensurar Ah esse sistema aqui Eu vou investir X milhões nele Porque Cara Eu tenho um SLO De Cara Eu posso responder 80% Das requisições Nisso aqui Que está tudo show Então beleza Está tranquilo Ou eu posso aceitar Por comportamento De usuário Eu não vou falar Qual é o aplicativo Porque eu não sei Se pode falar publicamente Mas dentro do Observability Space Se eu falo Porque não é tão público Fechado um pouquinho Mas tem uma Uma empresa Que faz um aplicativo Para celular Que é usado Por boa parte do mundo Que eles colocaram Que o Nível de entrega Deles Com o aplicativo No celular É de 92% Nossa Mas eles não são Uma gigantesca Eles não conseguiriam Colocar Conseguiriam Mas o custo Para chegar Nos 99999 Lá É muito alto E já é costume Do usuário Abrir Não funcionou Arrasta Para baixo Aqui da Reload Então ele está certo Esse erro está dentro Do esperado Porque o uso Do usuário Já está pressupondo Que isso vai acontecer Hoje está mudando um pouco Porque os usuários Estão ficando mais chatos Com isso aí Mais exigentes Na verdade Mas eles fizeram Monitoramentos Chegaram à conclusão Que eles podiam gastar menos Com infraestrutura deles E com desenvolvimento E com equipes E com tudo Porque isso aqui é Um comportamento padrão Da Reload Na aplicação Já está acostumado E aí você pega Uma empresa Minusca Aqui no Brasil Que não aceita Que dê um O cara quer que Alerte Um erro 500 Que aconteceu Durante o dia todo Cara Às vezes Esse erro 500 Foi alguma Um Engasgo Mas eu continuo Entregando Então Essa é a ideia Do observability space Formar uma cultura Das pessoas Pensarem em observabilidade E aí no observability space A gente fala ISRI Fala de devolves Fala de CISD Fala de gestão de incidentes Fala de tudo Que é correlato Ao mundo da observabilidade Para poder formar O profissional Formar o profissional Desde uma pessoa Que está em transição De carreira Para a observabilidade Até o super ninja Da observabilidade Para trocar a informação Para a gente Melhorar Até a comunidade Acerca isso Eu estava É Às vezes a gente Mira para um lado E sai E começa a pesquisar Umas coisas assim Tipo muito Que talvez não é Muito do nosso dia a dia Até deveria Né Mas não é mais assim Eu vou deixar uma coisa Na mesa Né Que eu quero muito É Estudar ainda mais E a gente Tentar fazer uma Correlação junto Com observabilidade É Que tem muito a ver Ou não Mas tem Assim É uma coisa que É Pensando em observabilidade É uma coisa que Seria interessante Fazer É Esse Esse bem casado Né Que é a questão De Agora Né Enfim Tudo tem seu lado positivo Mas o mundo Cada vez mais Tem falado sobre É Pessoas Performance Pessoas E tudo mais Né E aí Você estava falando E eu estou Eu já estou viajando Assim Nossa Mas estou numa viagem Bruta Aqui Que é A gente Encaixar Observabilidade Com Dora Metrics Nossa É uma coisa que eu comecei a ler Com Space Eu comecei a ler Dora Metrics Para entender Não as pessoas Não a questão lá do bem estar Performance Essas coisas Não é só isso Mas como que a gente faz A correlação disso Com Negócio Com entrega de valor Com Equipes Performáticas De certa forma Tem uma relação muito boa A gente A gente Eu comecei a olhar Eu falei Tem como fazer uma correlação Dá para fazer Eu vou dar o meu exemplo Eu não tenho a menor vergonha De falar Tem que ter maior vergonha Mas eu tive um burnout Há dois Um ano atrás E Olhando Todo o meu histórico De trabalho Na área de TI Eu sempre vivi Trabalhando Em grandes Corporações E eu trabalhei Durante muito tempo Em Dentro do data center Mantendo aplicações Quem já trabalhou Em data center Sabe a loucura que é E Por a gente não ter um processo De observabilidade decente Lá na época Hoje tem Espero que seja cada vez melhor Foi um programa Até que eu coloquei no ar lá E essas coisas Os profissionais Viviam estressados Trabalhando feito um louco E Agora O nosso editor Diz que não queria editar Mas agora Ele vai ter Uma edição Aqui Eu estou aqui Para criar o caos O ursinho do pica-pau Os funcionários Ficavam Igual O ursinho Do pica-pau Para quem não viu Vai ver Vai ficar O ursinho do pica-pau Tá Desse jeito Todo mundo correndo Todo mundo No nível de estresse É o barata voa É o barata voa Todo mundo no nível de estresse Absurdo Todo mundo louco E cara Tudo isso De certa forma Se eu tivesse um sistema Que eu conseguisse entender O que esse deploy meu gerou Todas as interdependências Que tem de verdade Tudo o que está acontecendo As entregas Como elas estão O que elas estão afetando Direto o meu negócio Não estão afetando direto O meu negócio Se tivesse lá Meu SLI Meu SLO Minhas coisas Todas arredondadinhas Bonitinhas Sendo realmente Vistas Coletadas E observadas De forma Decente Eu conseguisse Fazer uma predição De que um problema Pode acontecer Eu conseguisse Resolver Causa raiz De um problema De uma forma Um pouco mais Tranquila Não diria fácil Porque fácil nunca vai ser Talvez eu tivesse pessoas Menos estressadas Porque eu teria O problema vai acontecer Isso é fato Então assim Putz A gente colocou o negócio aqui Os indicadores E todo esse ponto aqui O meu machine learning Está me dizendo Que vai dar ruim Que importante Nessa parada E aí a gente tem pessoas Com mais qualidade De vida Trabalhando Dentro da área de TI Não é Durante um tempo Foi lindo Falar que você virou Noite no Petrocento Eu virei várias Durante um tempo Foi lindo A gente vai evoluindo Nesses conceitos Durante um tempo Foi lindo Falar que eu fiz Eu consegui trocar Toda a parte física De Firal De uma empresa De processamento De pagamento Trocar os Files Mesmo Virei a noite Parada louca Configuração feita na hora Files não open source Contra em DSD Aquela loucura toda Com quase zero Do all time Mano Cheguei no outro dia Acabado 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 Cheguei Apaguei De apagar No aeroporto De um nível bizarro De quase perder o voo E tudo isso Empilhado Vai gerar problema Então Quanto mais qualidade Qualidade de vida De vida A gente tem E eu acho Que se a gente Casar isso Em algum momento A gente chega Na qualidade de vida Porque a gente Tá olhando E monitorando O que tá acontecendo Eu tô poupando O meu profissional De um estresse absurdo De certa forma Estresse sempre vai ter Estresse vai ter O mundo é estressante Ponto Você tem que saber Como a gente lida Com isso Talvez se melhore Então dá pra ligar De alguma forma Eu não sei como também Ainda não sei E tem um ponto Às vezes tem uma empresa Que vai escutar Nós falando isso E fala assim Eu queria fazer isso Eu vou falar pra você Mano Dona Eu vou ter a ideia Essa câmera Você é dono Dessa empresa Tem uma analogia Que eu faço Com um cara Que eu sigo Que mexe com a área De negócio E eu falo o seguinte Quando as pessoas Começam a perguntar Pra ele Fulano O que você acha De Brasília O que você acha Do que aconteceu No cenário político O que você acha De não sei o que A resposta que ele dá É bem simples Quanto de luz Tá pago meu filho Ou seja Você tá preocupado Em fazer o básico Da tua casa Antes de você Preocupar com o que tá fora Então antes de você Preocupar com isso Tá conseguindo fazer o basicão Tá de boa Tá conseguindo manter Ele o mínimo Aí você pula Pra esse ponto De novo É um ciclo de maturidade Pra você preocupar Com esse ponto Que é de extrema importância Você tem que tá Com o basicão Bem feito Primeiro Então calma Não estressa não Você vai chegar lá Um dia É muito louco Pensar que a gente Trabalha com exatas E não é tão exatas Assim né De vez em quando De vez em quando É um É uma área exata Com um pouco De ocultismo É Tem uns mistérios No meio do É uns negócios Muito doidos Que acontecem Umas coisas Que você fala Da onde saiu isso A gente tenta explicar Logicamente Como que as coisas Acontecem Mas isso é uma coisa Que eu queria pôr na mesa Que eu tava olhando Assim E aquilo me trouxe Um negócio De tipo Obviamente Que pelo lado Da humanas Né Existem algumas Explicações Mas elas É Enfim Na minha opinião Elas tendem a dar Uma viajada Às vezes E eu comecei A olhar aquilo Pela ótica Da observabilidade De tipo Cara Eu acho Que dá pra resolver Acho que dá pra criar Um caminho aí Que pra equipes Dá bom Tenho Obviamente Já os seus Dashboards Todas essas coisas Mas eu acho Que dá bom Porque A gente sempre Por que que eu falo isso? Só pra entender Da onde eu tirei Essa viagem E é o que O ETHZ Tá falando É E você usou A palavra Certa pra isso Né É Nós sermos É Preditivos Ao problema Né Ou seja A gente ante A gente antecipar Os problemas E quando a gente Fala dessas coisas Que estão sendo Faladas hoje Né É Elas são Baseadas Em pesquisas 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 O próprio nome Já diz Você vai pesquisar Algo que já Aconteceu Então ela vai te trazer Um resultado Daquilo que já aconteceu Uma pesquisa De um período Ela não vai ser Uma pesquisa Real time Não existe Não existe Não existe Ou você vai Pesquisar Algo que É Pode acontecer Você vai fazer isso Baseado no que você tem De histórico Esse é um ponto Que você falou É Basicamente O monitoramento É reativo E a observabilidade É proativa Observabilidade Que não tem ninguém Olhando pras coisas E trabalhando Em cima delas Não é a observabilidade Que é a mão Entraveta A observabilidade Ela é proativa O tempo todo O tempo todo É proatividade Aí pra cima dos dados Só que aí as empresas Ficam naquela Pô Vou contratar alguém Pra ficar fazendo isso Sim Porque isso pode trazer Ah eu vou falar a língua Que você tá gostando Mais lucro Porque você tem Menos downtime Maior velocidade De recuperação Talvez uma resiliência Muito maior Tudo isso sendo bem Medidinho Antevendo problemas Tendo solução De causa raiz Problemas sendo resolvidos Muito mais rápido Ou até sendo prevenidos De acontecerem Porque você começou A ver degradação E já tomou uma ação Antes que ele acontecesse Isso diretamente O usuário sendo mais feliz Com a experiência dele Isso diretamente Se você tá fazendo Um dever de casa Muito bem feitinho Reflete mais dinheiro No seu bolso Então ter uma equipe Pra isso faz todo sentido Só que hoje Como quase tudo Na tecnologia É mal visto Porque Não tão sabendo Passar esse valor É luxo É Não tão sabendo Passar esse valor Do quanto isso realmente Gera de valor Pra 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 empresa Ter isso E o mais engraçado É que Faz Se isso Nesse Num mundo Que grita Data Driven Ser dirigido Por dados E eu tenho Um baita sistema Que se você pensar Nele bem feitinho De observabilidade Vai te dar um monte De dados Pra que você seja Data Driven Mas não Aí você vai fazer um BI Não sei o que E continua aqui Teus containers Caindo Tua aplicação Não subindo Tua deploy Dando errado Mas lá na frente Tá lindo Do BI Tentando Cara Faz aqui Faz aqui Faz aí Faz na cozinha Lava a louça É Põe um negócio Bonitinho aqui E daqui Você pode tirar um monte De insight E a tua área De observabilidade Gerar Muito mais valor Do que você Ser simplesmente A pessoa do monitoramento Eu falo com o fulano Ele é do monitoramento Ele vai te dizer O que aconteceu A gente sempre fala E é uma coisa Que cada vez mais Eu tenho concordado Com isso Talvez você está Nos ouvindo Aí agora E eu te falo Assim É Eu sei que Grande parte Do que foi dito É Coça no ouvido Porque não é Aquilo que você Queria ouvir Mas uma coisa Eu te falo É Pelo menos Tenta Ao máximo Pensar sobre Sabe Trazer Pra Esse assunto Pra dentro Né E fazer uma análise Disso Dentro De você Dentro da sua carreira Dentro da sua empresa Né Cara E eu tenho certeza Que Vão Sair Startup Bingo Vão sair Insights Pra que você Mude O seu mindset E As coisas Vão começar A ter uma Visão diferente Várias vezes A gente se pega Falando Poxa Lá O hype Ah Poxa Surgiu Mais do mesmo Não sei o que Mas É aquela Paramos Pra Analisar Paramos Pra olhar E entender O que realmente Aquilo Ou aquele assunto Traz de benefício Enfim A gente pode Filosofar Muito E eu tenho Certeza Que só Coisas Positivas Vão Sair Disso A gente Falou De alguma Ferramenta Que você tem Que configurar Fazer Alguma Coisa Nenhum Não E a gente Poderia Falar Mais Ainda E aqui A gente Falou De um monte De coisa Que é o Básico Assim Que Que é Onde Um Projeto Falha Por que Um Projeto De observabilidade Falha Porque ele Começa Sem saber De ele Que é Vou 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 te Deixar Uma Pergunta Assim Que tipo Você falou E ela Só Passou Assim Eu Catei Né Por que Que a gente Falou De pesquisa E tudo Mas Cara Por que Que Trazendo A visão De De observabilidade Né Cara Quando você Vai fazer Uma Arquitetura De sistema Pensar Num sistema Que você tem Que desenhar Toda a arquitetura Todas as coisas Por que Que não se traz Observabilidade Já ali Naquele momento Porque ninguém Falou que ela Dá dinheiro Entregar Uma funcionalidade De software Parece que dá Dinheiro direto Né Mas entregar Uma funcionalidade De software Que pode parar Te dar prejuízo Aí tu vai lembrar Que alguém tinha Que estar olhando O que está acontecendo Mas aí eu te falo O seguinte Eu não sou especialista Você é Mas pelo que Você está Pelo que eu estou Entendendo Né O fato de eu Não olhar aquilo Pode não me trazer Pode não me trazer Dinheiro Mas com certeza Vai me tirar dinheiro Vai te tirar Não vai te trazer Mas vai te tirar Mas se você olhar Direitinho Ele pode até te trazer Porque você pode Mais Porque você vai entender Que tem uma feature Por exemplo Que os teus usuários Entendendo a experiência Do usuário Eu vou falar um pouco De ferramentas Usando o Real User Monitoring Você pode entender Que tem um JavaScript Que está matando O teu usuário De entrar numa parada Eu vou dar um exemplo Eu tentei comprar Um negócio esses dias Loucamente Eu tentei por dias E tinha um raio De um JavaScript Que não estava deixando Carregar o checkout Quanto de dinheiro Aquela pessoa não perdeu Porque esse JavaScript Não estava deixando Carregar o checkout E provavelmente O time dele Desenvolvimento Devia estar Metendo um feature nova E eles passaram Três dias Sem conseguir carregar O checkout E eu acho que aí Devia estar localizado O problema Devia ser só para o Brasil Porque é uma empresa mundial E aí com o tempo Eles resolveram E o negócio voltou Mas Você tem isso Sendo proativo E olhando Cara Quanto dinheiro Esse cara não perdeu Ou se entender Uma feature Que o usuário Está usando De uma forma diferente Você criar uma feature nova Se o usuário Está dando um puta rolê Para tentar fazer uma parada De repente você criar Uma feature que facilita Aquilo que ele está fazendo Você pode dar mais valor Para a tua empresa Você pode pensar Em criar uma feature diferente Paga dentro do software Se ele for um software Que tem esse modelo De pagamento interno De acordo com o que a pessoa usa Você pode ver O teu e-commerce Como que ele está entregando Você pode ver Que tu está demorando Para fazer carga Do teu checkout Do teu e-commerce E falar assim Putz Se eu melhorasse o desempenho Desse checkout E a gente sabe hoje Que as pessoas são ansiosas Trinta segundos Num checkout Às vezes a pessoa desiste E vai para o outro Porque vai ter Outro e-commerce Com o mesmo preço Então é um cara Que talvez diretamente Ele não te traga dinheiro Mas indiretamente Ele pode te trazer Lá na frente Com esse processo De análise E esse é um negócio Que depois a gente pode Até mais para frente Quando eu tiver Com a minha pesquisa Mais elaborada Sobre isso Mais sedimentada Fazer um outro podcast Sobre ROI Em sistema de observabilidade Opa, aí é top Retorno de investimento Em sistema de observabilidade Eu vou falar Para a gente finalizar É que você me lembrou Uma coisa assim Que cara E falando desse negócio De arquitetura Quando você não vem com Não só O básico implementado Mas pelo menos A ideia O conceito De observabilidade Para cima de projeto Eu fiz um projeto De uma migração De máquinas físicas De data center Para virtualização Não era nem containers Porque ainda era Virtualização Containers ainda não estava É, containers ainda não estava Assim tão maduro Tudo E o fato de Não trazer um conceito De observabilidade Ou de não ter ninguém Na minha equipe Com essa visão Só ter alguém Olhando para monitoramento Que era eu Mas não ter alguém Com essa visão De observabilidade Me custou Pelo menos Quase um mês De projeto Porque eu tinha um problema E eu não conseguia resolver O problema E não sabia onde estava O problema E eu tenho certeza Que com o mínimo De observabilidade Ali com o conceito Ele ia falar Eu poderia nem saber Como resolver o problema Mas eu Com certeza Ele iria me falar Tipo assim Cara Você tem um problema De memória Que era o problema Que eu tinha E aí eu fui atrás Do especialista E o especialista Falou Cara É uma aplicação Em Python E ele falou Cara Python tem problema Problema com memory leak Você precisa Usar X ferramenta Que ele vai fazer O garbage de collector Não sei o que Cara Resolveu o problema Em Só fazer um disclosure Aqui Antes que alguém louco No comentário Fale assim O Python não tem isso Deve ter quase uma tecla Com esse projeto Então Tinha Tinha Problema com isso Não tem não Porque aqui no Python 7, 8 Como é que isso aqui Já está Há vários anos Se é o Python 7 A pessoa vai falar Que ele não tem Mas Internet E as coisas Duram para sempre E aí para a gente finalizar A gente Como eu falei A gente tem Galera Pense atenção nisso E eu espero Que todo mundo Tenha um pouco Do conceito De comunidade Que a gente traz Do Papo Precisa de Mim Comunidade Não é eu comunidade Tá A gente tem Nós temos percebido Uma Não diria Uma renovação Pode ser uma renovação Mas É Está vindo Uma geração nova É para a área De tecnologia Tem bastante Muitas pessoas Entrando novas Pessoas Em transição De carreira Todas essas coisas Então Cada vez mais A gente A gente tem buscado Parcerias Ir para os eventos E trazer Informações Que são importantes Até mesmo Para que você Tenha um rumo Para você Trabalhar Poxa Não quero Trabalhar Com desenvolvimento Não quero Trabalhar Especificamente Com infraestrutura Enfim Pô A área De observabilidade Ela é sim Uma área Muito importante Para muitas coisas Posso dizer Que nem o Eduardo Falou Ah Todo mundo fala Data driven Cara Observabilidade É uma área Core É Diria assim Até para tornar Ela assim Um pouquinho Mais sexy E até mais importante Além de ela ser Uma área Core Ela é uma Anota essa Para as suas aulas Ela é uma área Core E acessória Core E acessória Meu Deus Ela está no centro Ao lado ao mesmo tempo Porque É Todas as outras áreas Em volta dela Ela Acessoria Essas Áreas Sim E ela só existe Porque tem Essas outras áreas Senão Ela não existiria Exato Então tipo assim Ela é o acessório Ela é o Vamos trazer O hub de comunicação É Eu ia trazer um Me desculpem aí Mas é O exemplo Que a gente tem Ela é o olho de oros De várias Áreas Da empresa Então ela tem Essa parte Acessória Não é que ela é E é Obviamente Vão me Vão falar Mas É acessório De tipo assim Cara Não adianta eu Estar De camiseta E Shorts E chinelo Ah É só mais um Na multidão Agora mete um Correntão Mete um Cordãozão Já vai Alguém já vai Falar alguma coisa Alguém já vai Falar alguma coisa Então É acessório Nesse sentido Tipo assim Poxa Ela está ali É Mas é uma É uma área Extremamente importante E Finalizando Senhor ETH0 Senhor Alguém me falou Sobre O Observability Space E me falaram E eu não entendi Muito bem Por isso que eu te chamei Me falaram aí De Mentoria De aula Eu não entendi Muito bem Eu Eu só E assim Eu Não estou nem aí Se é um jabá Se não é Mas Mas eu estou aqui Para informações Jabá Porque o boleto chega Eu quero informações Sobre isso Vamos lá É O Observability Space Ele tem uma Ele tem duas divisões Dentro dele O Space E o Pro O Pro São aulas De segunda A sexta-feira Entram essas aulas Às oito horas da manhã Algumas são gravadas Outras são ao vivo Vai depender Se eu tiver uma viagem Eu vou ter feito uma gaveta de aula Eu vou botar ela gravada Se eu não tiver Ela vai estar ao vivo São aulas Segunda a sexta Às oito Às nove da manhã Em média Falando Sobre algum tema Correlato à observabilidade Dentro do modelo De Lifelong Learning Lifelong Learning Mais um check É Esse é bonito De Lifelong Learning E ela tem uma anuidade Com Stain Só faltou estar com Stain Né Ela tem aí uma Uma anuidade Que dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo Ela está na promoção Independente de quando você estiver Ela já não está mais na promoção Porque o editor vai ralar Para trocar o link Quando acabar a promoção Isso Mas eu fiquei sabendo Que esse vídeo vai amanhã Não O vídeo vai entrar antes da promoção É Então você vai ter acesso à promoção Isso é fato Né Inclusive você vai ter dois Três dias aí Para usufruir dessa promoção O que é essa promoção? Hoje Para você acessar o PRO Ele tem um valor de Três mil reais por ano Então Segunda a sexta Então Tem um valor Junto com o lançamento Da mentoria Engenheiro de Observabilidade Onde você vai conseguir ter acesso ao PRO E A mentoria Engenheiro de Observabilidade Então o PRO custa seis mil A mentoria Ou três mil A mentoria Engenheiro de Observabilidade Custa seis mil E Se você Acessar isso aqui Até o dia que essa promoção vale Não vou datar Porque Né Pra você entender Até o dia que essa promoção vale Você vai acessar esses dois caras Mentoria por seis meses Que é a mentoria Engenheiro de Observabilidade Com doze encontros ao vivo Mais seis workshops ao vivo Mais o PRO Que tem aulas de segunda a Sexta Por um ano Você vai ter o PRO E por seis meses Você vai ter a mentoria Por mil e quinhentos bilhões Ou seja De nove mil Por mil e quinhentos Se você está vendo isso Depois que passou a promoção Você vai estar Provavelmente Com o link aqui Que dá acesso ao SPACE E aí o SPACE tem outro valor Porque o SPACE Ele só tem aula de sexta-feira Mas todos esses SPACE e o PRO Tem a comunidade Pra troca de informação Tem a área de vagas Onde a gente faz Uma corredoria de vagas Tem tudo isso O que diferencia o PRO Do SPACE É a quantidade de aulas E o acesso Que vocês têm Ao Eduardo Que no PRO Também tem uma aula Por mês de tirar dúvidas A gente vai dar um bate-papo Pra tirar todas as dúvidas Possíveis Essa é a grande diferença Então se você estiver Vendo isso Depois que a promoção passou Vai estar o link do SPACE E aí eu confesso pra você Entra no SPACE O SPACE Eu não vou falar o preço No geral Com o trabalho Na cabeça das pessoas Mas ele custa menos Do que um café Pro mês Show Muito bacana Eu sei que Iremos Te encontrar Na Campus Party Brasília Estaremos lá 6, 7 e 8 De abril Agora Então Caso você queira Falar com este rapaz Estarei na Campus Brasília Ele estará lá Inclusive Palestrando São duas São duas São duas São duas São duas E É isso 7 e 8 Para te achar Underline ETH0 No Instagram Underline ETH0 Underline Não qual O nosso diretor Efelton Vai botar ali embaixo O link Porque se eu colasse Esse link no WhatsApp Ele ia ser Instagram.com Barra ETH0 Itálico Não ia para o lugar certo Gente Pensem sempre nisso Quando você for criar O nome É Pensem que Um belo dia A empresa De mensageirinha instantânea Pode tentar criar Uma formatação Para Itálico Que quebra O teu username Do Instagram Mas Underline ETH0 Underline Instagram Eduardo No YouTube E fica só por isso Ou Comunidade Ponto Observability Ponto Space Que lá é onde é O Para me achar De verdade Para conseguir falar comigo Sem ter um acesso Muito pessoal É aí Esse O É só para quem me conhece De verdade Para me chamar Foi lá Não Tem o Papo Precisa de mim Ah não Para me achar Mesmo Amiga Agora tem o e-mail Do Papo Precisa de mim Porque esse é só Para quem me conhece Esse é só Para mim Só Só para os trutas É Só para os trutas Se você for Na Campus Party Conversar comigo Pode ser que você pegue o e-mail E fale mais fácil comigo Mas o e-mail Eu estou parando de divulgar Porque Se não você recebe o e-mail E não consegue responder Você fica como chatão Aí você fica como chatão Que não responde Olha lá Está famoso Agora virou estrela Não É porque tem uma pancada de e-mail Uma pancada de clientes Uma comunidade para cuidar A aula para fazer todo dia Outra comunidade Que o Papo Precisa de mim para ajudar Tem uma outra comunidade Que é uma de cachorro Que eu tenho Não sei o que Eu sinto muito O e-mail Isso se chama Aplicando observabilidade Na sua vida É Então o e-mail Fica só para os mais chegados Então é isso aí Agradecemos o papo Eu tenho uma dúvida rápida aí Ó A voz do além falando A voz do além falando Aí ó Que talvez o pessoal que está assistindo Ele possa ter É uma dúvida rápida Mas estamos ao vivo Não Ah pô Ah não Não está ao vivo não Mas não há dúvida Eu Você Jovem gafanhoto Jovem gafanhoto Estou iniciando Eu vou até escrever aqui Jovem Iniciando Observabilidade Space Observabilidade Space É ideal para mim? Mais Do que certo Por quê? É um ambiente de discussão Uma das regras que a gente tem lá Muito rígida É Respeite os iniciantes Não é porque você é bom em algo Que você tem que menosprezar o iniciante Então respeite o iniciante A gente tem desde o comecinho Do conceito Tem uma aula lá Que é como criar um projeto De observabilidade Que eu acho que é o básico Para você entender Vai ter aulas sobre todas as matérias Correlatas Desde o início Nossa aula de DevOps Que a gente vai ter Nas próximas semanas É do início do conceito Do DevOps A de CRB É do conceito Então vai vir todo o conceito Ósseo Você não sabe nada E quer se tornar um engenheiro De observabilidade E ter um dos perfis Mais desgredados Pelo mercado atualmente E ganhar salários Astronômicos Porque hoje Qualquer salário Está astronômico Ganhou Está valendo Cuidado A comunidade Pela planilha de Excel Pela planilha de Excel E qualquer gente Que perguntou E na boa Deve dar Deve dar Mas dá um trabalho Na gota Mas deve dar Dá Então assim Não tem essa Dá para fazer dashboard Com Excel Dá Então assim Não tem essa Você é do zero Você é do zero Ou você é o Senzão Master Pode entrar Que é Sucesso garantido Show É isso É isso